Fala galera, beleza? Hoje então vamos estudar sobre ondas, né? Ondas, pois bem, acho que todo mundo aqui já deve ter ido à praia ou brincado com alguma bacia ou tanque onde possam ser feitos ondas, certo? Bom, só que essas ondas que a gente percebe, será que são mesmo ondas, né? Como é que se comportam as ondas de verdade? Bom, primeiro de tudo é que, vejam aqui, ó, eu fiz a representaçãozinha de uma região costeira aqui, né? Onde a gente tem a formação de ondas. Quando a gente está lá na praia, a gente vê aquela onda formando onde o pessoal, muitas vezes, gosta de ficar brincando, né? Nadando até a areia ou até mesmo surfando. Bom, aquela formação mais na beira da praia ali, a gente não considera como onda, né? Talvez se fique um pouco triste, mas, infelizmente, a gente não considera como sendo a onda que a gente vai tratar aqui. A onda que a gente vai tratar, de fato, é aquela que ocorre um pouco mais atrás. Não sei se você já percebeu, mas antes de chegar na região onde ocorre a arrebentação, né? A gente tem uma região onde a água fica simplesmente subindo e descendo, subindo e descendo. É lá, por exemplo, onde os surfistas ficam para esperar aquela onda melhor possível para ser surfada, tá? Bom, por que a gente diz isso? Porque lá naquela região, o surfista consegue ficar parado. Ele não é movido nem para um lado, nem para o outro, nem para a areia ou nem para o fundo, né? Ou mais para dentro do mar, certo? Por quê? Porque uma onda, de verdade, ela não transporta matéria. Ela vai transportar, ó, uma onda vai transportar energia e não matéria, certo? Então, quando a gente tem aquela onda mais na beirada, ela traz as coisas para a gente. Aquilo não é considerado uma onda, beleza? Então, ondas, em física, a gente trabalha com dois tipos básicos. Que são ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Existe diferença entre elas ali, que a gente vai avaliar aqui agora. Primeiramente, as ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio para se propagar, né? Elas precisam de um meio chamado meio material, beleza? São ondas transversais ou longitudinais. O que seria isso, transversais ou longitudinais? Ter essa característica indica o sentido de vibração da onda com relação ao seu movimento. Por exemplo, enquanto uma onda anda para cima, ela pode vibrar para baixo e para cima, né? Como é esse caso dessa ondinha aqui na água, tá? Enquanto a do som, por exemplo, que é uma onda de pressão, ela vibra no mesmo sentido do seu movimento. Enquanto eu falo aqui e o som vai em direção àquela... vai para frente, ela vai vibrando para frente e para trás, juntamente com o movimento da onda. Tá ok? Então existem esses dois tipos aqui. E aí, as ondas mecânicas, como exemplo, a gente tem ondas na água, ondas em cordas, né? Violão, guitarra, para aqueles instrumentos, para quem gosta de tocar uma musiquinha ali. E a própria onda sonora, beleza? Já as ondas eletromagnéticas, elas têm outras características, como aqui, ó. A onda eletromagnética, ela já não precisa de um meio de propagação. Ela se propaga em qualquer local que possa existir, inclusive no vácuo, né? São ondas transversais e a gente tem como exemplo aqui, ó, ondas que é a luz, raio-x, sinais de comunicação em geral, né? E tantas outras ondas aí eletromagnéticas. Micro-ondas, o próprio sinal de celular que vocês tanto utilizam, a gente tanto utiliza, né? A gente é o tempo todo bombardeado por essas ondas eletromagnéticas, tá? E uma característica muito forte das ondas eletromagnéticas é a velocidade delas. A velocidade de uma onda eletromagnética é chamada de C, né? Uma constante, C, que é igual a 3 vezes 10⁸ metros por segundo, a velocidade da luz. Então, todas essas ondas eletromagnéticas se propagam nessa alta velocidade, beleza? Então, vamos entender agora um pouquinho mais sobre essas ondas que a gente acabou de falar. Bom, a onda, a representação de onda que a gente tem aqui, ó, é o seguinte. É sempre essa massa aqui que está oscilando entre dois pontos. A gente tem a linha pontilhada aqui, que vai ser o nosso, pode chamar de eixo de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio. Então, essa massa aqui, que nesse caso pode ser uma corda, ela vai sempre subir e descer entre esses pontos de equilíbrio, tá? Bom, e aí pegando essa imagem aqui, a gente consegue entender alguns elementos importantes da onda. O primeiro delas aqui é o quanto que a tua onda vai subir em relação ao ponto de equilíbrio, que é representado pela letrinha A, chamado de amplitude de onda, tá? Dois pontos importantes também são esse ponto mais baixo que a tua onda vai chegar e o ponto mais alto, né? O ponto mais baixo é chamado de vale e o ponto mais alto aqui em cima, chamado de crista da onda, ok? Bom, esse ponto de vale e o ponto de crista, eles dão origem a um elemento muito importante, que é esse que vocês estão vendo em azul aqui em cima, representado pela letra grega λ, que é o comprimento de onda. O comprimento de onda aqui está representado pela distância entre duas cristas, mas ele pode ser também a distância entre dois vales, tá ok? Então, o comprimento de onda é sempre a distância entre duas cristas ou entre dois vales, belezinha? Então, basicamente uma onda representada aqui para vocês, bem bonitinha. E aí, a partir disso daqui, a gente vai entender duas grandezas muito importantes na hora de definir uma onda, que são as grandezas de frequência e de período, tá? A frequência, representada pela letrinha minúscula F, ela vai indicar para a gente a quantidade de coisas que acontecem em um certo tempo. Por exemplo, se você vai ao mercado três vezes por dia, qual é a frequência com que você vai no mercado por dia? Três vezes, certo? Bom, só que para nós, essa quantidade de coisas que vão acontecer serão as passagens de crista ou de vales, né? Então, aqui, a nossa frequência é o N dividido pelo tempo, onde N é a quantidade de eventos. Então, vamos supor, ah, passaram-se 20 cristas em cinco segundos, aí eu vou ter 20 dividido por cinco, vai me dar quatro, minha frequência é de quatro hertz, tá? Então, frequência, já deixo para olhar para vocês, ela vai ser medida em hertz. O hertz, algumas vezes, também é chamado do seguinte, ó, de segundo na menos um, tá? Porque esse N não tem unidade, então isso aqui ficaria um dividido por segundo, que é segundo na menos um. Só que em homenagem a Frank Hertz, fica aqui a unidade de frequência como sendo hertz, ok? E o período que a gente tem aqui agora, ó, o período vai ficar fácil de vocês entenderem, porque ele é exatamente o inverso da frequência. Se a frequência é a quantidade de coisas que acontecem no tempo, o período vai ser o tempo que uma coisa vai levar para se repetir. No nosso caso, o período de uma onda vai ser o tempo que uma crista leva para atingir um ponto ou outro, tá ok? Então, tá ali, ó, o período vai ser Δt, que é o nosso tempo, dividido por N, né, onde N continua sendo a quantidade de eventos. Agora, como o nosso tempo está na parte de cima da fração, o período é medido em segundos, ok? E aí a gente consegue perceber uma relação bem íntima entre esses dois carinhas aqui, entre a frequência e o período, tá? Se vocês forem analisar aqui, ó, a frequência é exatamente o inverso do período. Então, ficam essas três relaçõezinhas aí para a gente avaliar as grandezas a partir de uma onda, tá? Frequência, período e aí a relação entre essas duas para a gente poder, então, definir agora o que a gente vai chamar de velocidade de onda, que é a velocidade com que ela se propaga. Se vocês se lembram, a velocidade é definida pelo seguinte, ó, Δs por Δt, espaço por tempo, certo? Pois bem, se a gente fixar um pontinho aqui nessa onda, a gente vai ver que ele pode se locomover por esse caminho até chegar em uma outra crista, certo? Essa distância que esse pontinho percorre está chegando nessa outra crista é chamada de comprimento de onda, beleza? A gente definiu agora há pouco no outro quadro, certo? Então, o nosso Δs acaba sendo exatamente igual ao comprimento de onda. E, como 1 dividido por tempo é frequência, a gente pode encontrar uma nova fórmula para a velocidade, agora, no caso, para as ondas, que vai dizer o seguinte, ó, que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência dessa onda, certo? Então, V é igual a λ vezes F, certinho? E aí, ó, a velocidade continua sendo medida em metros por segundo, né, em unidades do SI, ok? Então, muito importante, né, essas duas grandezas para uma onda, tanto o comprimento de onda como a frequência. E não se esqueça, se vocês receberem o período, o período e a frequência têm uma relação muito íntima ali, tal que um é o inverso do outro. Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido um pouquinho sobre ondas, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, deixar um comentário aí, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, a gente responde, tá? E acompanhar nossos links para a aula escrita desse tema. Valeu, forte abraço, tchau, tchau! E aí, ó, E aí, ó, E aí, ó, E aí, ó,